Fala aí galera, Diego Nara, tudo beleza com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo algo bem diferente aqui Nós vamos estar jogando um jogo do anime To Love Who Darkin Eu sempre estou tentando trazer algo relacionado a anime Mas não só indicando anime, no caso diferente Algo relacionado a anime, mas não sendo exatamente o anime em si Então hoje a gente vai estar jogando esse jogo do To Love Who Darkin Você já pode estar vendo na tela aí Se não me engano é alguma... Ayami Dating Simulation Simulator Eu não sei, enfim Nós vamos estar jogando aqui, se não me engano é tipo... Eu vou conhecer Ayami, eu não sei, eu não joguei ainda Eu vi só uns pedacinhos aqui E a gente vai jogar aqui, tá certo? Então eu vou estar olhando pra cá Tá certo, vocês vão ficar aqui, eu vou estar olhando pra cá Não repara a parede não, tá feia? Porque tinha um monte de negócio colado aqui, eu tive que arrancar tudo Então vamos jogar aqui Vamos estar jogando aqui com vocês esse jogo Espero que seja bacana, né? Vamos lá, vamos ver No caso eu procurei, eu estava procurando na internet aí Na verdade eu sempre procuro, né? Jogo de anime Aí eu acabei achando te love e ru Vamos lá, vamos ver aqui, ó O caso começa com a Lala aqui, né? Oi, de... Oi? Oi, é novo aqui? É novo aqui, né? Bem-vindo Você... Você deve ser legal Eu sou legal, né? Isso Vou te apresentar uma amiga minha, ok? Claro, vamos lá Amigas Amiga Isso, você vai gostar dela Ela é bonita, né? Ela é bonita, né? Não adianta a menina ser legal e ser feia, né? Aí ninguém aguenta Ninguém aguenta acordar com o canhão todo dia do seu lado, velho Você vai gostar muito dela Então o que me diz? Aceito, obrigado Tá, vamos lá, né? Aceito Você vai gostar dela Seu nome é... Yami Yami Você veio me irritar, princesa Que isso, Yami Você não fala assim no anime, cara Que isso, minha jovem Engraçado que a Lala aqui é do desenho, cara Mas é... Não A Lala aqui é do jogo Mas a Yami é aqui pra parecer não ser do anime, entendeu? Vim te apresentar um amigo Só isso A Yami Hum... É mesmo, é? É É sim Se for o rito, já vou logo avisando Arranco as pernas Que isso, velho Tá dizendo o rito Não é o rito Esse aí que está na sua frente Pô, eu, Yami Logo eu Que é o rito Você tem uma cara de idiota Que isso, velho Me diz que você gosta Pô, eu me chamo de idiota Ler belos contos, assistir anime e hentai Cara, eu sei que a Yami, ela é... Não gosta de nada pervertido Ela vive falando anime Mas é que eu... Que eu gosto de... De ler belos contos Vamos lá Acho bom mesmo Olha lá Vou deixar os ações Tá bom Desgraça de... Desgraça de princesa, velho Tá afim de sair? Sim, vamos Não, vou pra casa Vamos sair com ela Fazer o que, né? Já está a noite Que merda Cara, isso literalmente Foi o DR que dublou, velho É imp... Dublou não Legendou isso diferente Cara, não pode Ah, não Rapaz, tenho certeza que no... Na versão do... Na versão japonesa Não é assim, cara Tenho quase certeza disso Vai me levar aonde, seu... Zé Discreto Seu Zé Discreta? Olha Tá Cinema Zó... Vamos ao cinema, né? Vamos ao cinema Esse filme é tão fofo Qual é o nome? Meu vizinho Totoro Eu gostei Sabe? Estou começando a gostar de você É isso, hein? Eu também estou gostando de você Então, mostra... Então, mostra a... Mostra a teta Não, a Yami não é assim, velho Vamos lá Vamos embora Tá, vamos embora Aonde? Oi? Oi Vamos sair para comer algo? Me compre esse tal aqui É, Yami viu o comentário aqui, né? Você comprou o tal aqui pra Yami, tá? Isso é bom, tá? Me diz, é solteiro? Claro que sou Claro que sou, né? Solteiro, né? É mesmo? Ótimo Vamos para sua casa agora Eu quero te dizer algo Ih, malandro O negócio de vamos para sua casa agora Eu não quero te dizer algo Eu tenho algo a te dizer Diz É que eu sou uma alienígena Eu posso transformar meu corpo em qualquer coisa Opa, é Monstrão Não faz uma demonstração É mesmo? Sim Quero te pedir algo Tá, por favor Por quê? Por favor, me dê filho Faça filho Quero não, velho Na moral Tô fora Eu preciso, vai Você aceita? Hum, malandro E aí, galera? Eu aceito ou não aceito, cara? Pô, velho Ser pai agora eu tô muito novo Na realidade, galera Se você Se você viu o anime Ou leu o mangá A Yama, ela tem 24 anos, cara Ela pode ser pequenininha Mas ela tem 24 anos, cara Sério 24 anos essa menininha É malandro Tá Até parece Tá, eu vou aceitar Vou fazer filho com ela, né? Vem cá Amo tarado Cara, isso não é A Yama nem aqui na China, velho Aí eu não queria falar Que ama tarado, cara Sério Bota essa roupa de colégio antes, tá? Que isso, mano? Meu Deus, gente Eu vou ter que censurar isso aqui Literalmente, cara Olha isso, velho Isso não é Yama, velho Isso é exafado Eu amo tarado Amo muito Caraca É, eu não te amo muito Tá Aquela noite Pegou fogo Com as inversões Facaçadas da Lala Pela primeira vez Ela está sorrindo Tá, eu ir embora Também, velho Depois do coito Que rufou ali, velho Claro que ela está sorrindo, cara Impossível ela não estar Final verdadeiro Esmille Voltar ao menu E continuar Então como foi a noite Dos pombinhos Hum, ela Falando Foi ótimo, velho Foi bom Uma delícia Outra Uma delícia Que bom Sabe, um dia Eu vou apresentar Meu namorado Para você Aí faremos um tipo De encontro De casais, sabe? Não pense besteira Não é aquele tipo De amor coletivo É, não é suruba Não Vocês são muito Safado Bem, tchau Qualquer dia a gente se vê Tá bom E o que achou? Bom, é isso aí Apenas o fim do começo Final secreto Amizade Voltar ao menu É só isso Acabou? Acabou, galera Então é isso aí No caso Eu acho que se eu Continuasse aqui As escolhas que eu Fizessem Iam me levar Para um final Diferente É, eu não vou Continuar Porque Eu não tenho Muita memória Do meu cartão Então Se eu continuar Não vai dar tempo De gravar tudo Então eu vou terminar O vídeo por aqui Galera Se você gostou Entendeu? Foi bem pequenininho Não vai ter nem Muita edição Esse vídeo Tá certo, galera? Então Se você gostou Deixa aí nos comentários O que você achou Se você quiser Eu vou deixar o link Do jogo Aí na descrição Do vídeo também Tá certo, galera? Então o vídeo Foi isso aí Eu achei bacana Tem um outro também Aqui com a Lala Que talvez eu jogue Talvez eu até trago um vídeo Eu não sei Vamos ver Vamos ver o que você Achou desse vídeo aí Tá certo, galera? Então eu vou ter que censurar Aquele finalzinho ali Porque No YouTube vai Me dar Me dar uma tesourada Então é isso aí Eu vou ficando Por aqui Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Dá essa força aí Pra gente poder Tá chegando a mil inscritos Já é, galera? Valeu! Fui!